E aí pessoal, Plock Monster falando e trazendo para vocês hoje mais um episódio do Dicas para o Youtube Editando com o Adobe Premiere, ok? Vamos fazer uma rápida recapitulação, vamos recapitular a aula anterior Para quem não conseguiu acompanhar, vou deixar um link na descrição do primeiro vídeo, ok? E vocês vão aprender hoje, nessa nova videoaula, os conceitos básicos de recorte de vídeo Transição de vídeo e efeitos em vídeo, ok? Essa aula vai ser só sobre corte, recorte, transições e efeitos de vídeo, tudo bem? Eu já criei aqui um projeto, capítulo 2, mas deixa eu só recapitular Começaremos com o New Project, ok? Já falei que aqui vai definir o local para onde você vai salvar E o nome do projeto Vou dar aqui projeto 2 Vou dar ok Ele vai perguntar em qual formato vai ser meu vídeo Como eu falei, na opção HDV vai ter HDV 720p com 30 quadros por segundo 30 quadros por segundo Na resolução de 1280x720 Que é aquele 720 que vocês observam na exibição do Youtube Se você quiser ir em Full HD, é só vir aqui em cima em AVCHD 1080p E escolher a opção de 1080p30 Que será 1920x1080 com 30 frames por segundo, tudo bem? Vamos deixar aqui em 720, em HDV E vou dar ok Ele vai abrir a tela de apresentação Que é a tela de entrada do Premiere Vamos importar um novo vídeo Na área de projeto Botão direito do mouse E clicaremos na opção importe Tudo bem? Deixa eu pegar aqui um vídeo qualquer Em vez de vídeo, eu vou pegar aqui uma imagem Que vai ser mais fácil de... Deixa eu ver isso aqui Exibir, ícones grandes Vou pegar uma imagenzinha do pinguim Arrastamos ela por linha de projeto Desculpa o barulho pessoal Que eu estou gravando esse vídeo Hoje eu estou de folga na sexta-feira É uma hora da tarde E o trânsito aqui ao lado da minha casa Como eu já falei anteriormente Eu moro do lado de uma avenida muito movimentada E o computador fica ao lado da janela Que dá acesso à rua principal Então o barulho é muito grande Apesar desse microfone ser direcional E diminuir... Cara, eu já estou foda Diminuir muito os barulhos externos Infelizmente o barulho é muito grande Então após arrastarmos a imagem Pode ser imagem, pode ser vídeo Como eu falei, você vai importar Todo o conteúdo de mídia para o seu projeto Você ou dá dois cliques Para ele fazer uma pré-visualização Nessa tela de preview E arrasta para cá Ou você pode simplesmente arrastar Após importar para cá Ok? Vamos dar o zoom Já falei que aqui dá um zoomzinho E aqui está o meu vídeo Que no caso é foto Porque é estático Ok? Por que ficou com as abas Do lado esquerdo e direito em preto? Porque o tamanho da foto Ela é menor Do que o tamanho do nosso projeto O nosso projeto é 1280 por 720 E se vocês observarem aqui ao lado Quando você clica na imagem No vídeo ou no áudio Ele dá uma breve descrição Da mídia E está dizendo que a mídia é 1024 por 768 Ok? Por isso que ela fica menor No projeto Porque o projeto é 1280 Se ele está em 1024 1280 é bem menor Ok? Aqui você pode redimensionar Puxando para o lado Obviamente que ele vai cortar a imagem Porque a imagem não foi feita Para a resolução que está Ok? Mas você pode colocar No tamanho que você quer Em full Abaixar um pouco aqui Está lá Na tela toda Ok? Vou dar um CTRL Z Para voltar Não é isso o intuito Vou dar mais um zoomzinho aqui Para ficar maior Ok? Como é que você faz o corte do vídeo? Como eu falei Você seleciona o botão C Ok? Ele muda aqui O formato Do meu cursor Vou apertar a letra V Ele volta para a posição normal Ou Existe no canto superior Você pode mover Essas Essas janelas Para onde você achar melhor Ok? Eu geralmente uso aqui Ou uso aqui Eu geralmente uso aqui E aqui tem várias opções Seleção Selecionar toda A linha De track Por exemplo Aqui eu tenho um Vou apertar o botão C Vou fazer vários cortes E vou apertar V Para voltar para a seleção Está vendo que eu cliquei aqui Ele seleciona Ah! Eu esqueci novamente Pessoal Deixa eu só fechar Esse cara aqui Fechar Como é que sai? Fechar a janela Deixa eu sair da Steam Que eu sempre esqueço De sair da Steam Desculpe mais uma vez Retornando Raciocínio Está vendo que quando eu clico Eu seleciono individualmente As trilhas Que foram cortadas Se eu selecionar Essa segunda opção Quando eu clicar Aqui no começo Ele vai selecionar Toda a linha De tempo E se eu clicar E segurar Eu posso arrastar Toda a trilha A trilha de vídeo Está ok pessoal? Vou voltar aqui Para a primeira seleção Que como eu falei Ele sempre dá aqui A dica Se você observar Embaixo do cursor Tem Select Tool É a letra V Track Select É a letra A Eu costumo geralmente Usar o teclado Está ok? É assim Com o tempo Vocês vão se familiarizar Com isso Está foda de eu falar hoje Vão se familiarizar Com isso E vão deixar De clicar E passar A utilizar Os atalhos B N Está ok? Depois eu vou falar Para vocês Detalhadamente O que é isso aqui Mas hoje vamos no at Apenas no V Que é Select No C Que seria o Crop Né? Cadê o C? C Aqui ó No Crop E no Select Está ok? Se eu clicar aqui Arrastar Voltar aqui Para o início Da sessão Está ok? Então com a letra C Eu faço recortes E com a letra V Eu seleciono Lembrando que você Pode colocar Tanto vídeo Quanto fotos Na trilha Que você quiser Ok? Se você respeitar O frame Não vai haver Corte de linha De tempo Ó Vou colocar Esse aqui Esse aqui E esse aqui Ok? A linha do tempo Vem aqui ó Começa na parte superior Continuando Sobe uma trilha Na parte superior E desce Na parte inferior Oi gatinha Vá para Para o seu quartinho Para ficar deitada Vá? Beijinho Está dodói Beijo princesa Está dodói A minha princesinha Ok? Então você sempre Tem que respeitar A linha de tempo Por quê? Se isso aqui Fosse um vídeo Isso um trecho De vídeo Um trecho de vídeo E um trecho de vídeo E eu sobrepor Sempre o que vai Prevalecer Deixa eu pegar aqui Uma imagem diferente Sempre o que vai Prevalecer Pessoal É sempre Quem tiver Na trilha Superior Ok? Então ó Está aqui os pinguins Quando eu chego aqui Como o deserto Está na linha Superior No track superior Ele sempre vai Prevalecer Quem tiver em cima Está vendo aqui? Está em cima Em cima Dos pinguins Sempre vai ser Quem tiver na linha Superior Você pegando Nas laterais Das figuras Ou dos vídeos Você pode Dimensionar O tempo deles Ok? Ou você pode Clicar com o botão Direito do mouse Em cima do vídeo Ou da foto Vim aqui na opção Speed Duration E dizer o tempo Que você quer que dure Aqui está 5 segundos Eu vou colocar 10 segundos Quando eu der ok Observem que Essa trilha Vai aumentar Está vendo? Ele aumentou 10 segundos Porque eu defini Que no Speed Duration Vai levar A duração De 10 segundos Então corte Com a letra C Selecionar Com o V E deletar É só clicar E apertar Delete Sem nenhum Problema Tudo bem? Deixa eu deletar Esse pinguim Deixar esse pinguim E esse deserto Opa! Ctrl Z Vamos lá Transições de imagens Existem as transições De vídeo Que é usada Entre o corte De um vídeo E outro Isso aqui é um vídeo Isso aqui é outro Tá ok? Quando você vai passar De um para o outro Ele passa de forma Imediata Tá vendo? Não existe nada Entre uma transição Entre um vídeo e oito Então nós podemos Amenizar Essa transição De um vídeo Para outro De que forma? Nos vídeo Transition Tem vários Tipos de transições Vocês vão ter que Observar um por um Individualmente E testar cada um Geralmente eu uso O Fade Aqui em Dissolver Eu vou em Cross Dissolver E você coloca No meio Das duas imagens Tá vendo que ele criou Aqui um efeito De Cross Dissolver Olha como é que fica Na transição De um vídeo Para outro Dá uma suavidade De transição Tá vendo? Dá um play Altamente Roberto Carlos Tá vendo? Então você pode Dar um Dissolver Caralho O barulho Hoje tá imoral Ou Eu também gosto Usar muito Aquele efeito De light Um light Bem rapidinho Que é o Deep to light Vou colocar aqui E vou passar Ele vai dar Um brilho de luz Tá muito demorado Eu geralmente Boto um segundo Dois no máximo Opa Ctrl Z Vou botar aqui Vou diminuir aqui E vou diminuir Aqui do lado Do efeito Você pode diminuir O efeito Tá ok? FX Ou você vem aqui E diminui Para um lado Ou para o outro Ou você vem Na parte de FX Control E determina o tempo Eu quero um segundo Opa Um segundo Exatos um segundo Vai ficar exatamente Com um segundo De transição Vai ficar meio segundo Para um lado Meio segundo para o outro Ainda vou diminuir Mais Vou botar aqui E vou botar aqui Ele vai dar Só um flash De luz Tá vendo? Legal, né? Lembrando, pessoal Se vocês observarem O pinguim Tá vendo que ele Dá a transição Em toda a tela Tá vendo aqui? Ele tá dando A transição Na tela Do formato 1280 1280 Ele não vai dar Somente na imagem Tá ok? Na realidade Ele tem que dar Somente aqui Não, a transição Ela dá em Toda a trilha De vídeo Que tem O tamanho De 1280 Por 720 Ok? Então isso aqui São as várias Transições E você pode dar Os efeitos De vídeo O efeito No próprio vídeo Aquele que eu falei Para vocês Em questões De contraste Brilho Saturação Gama Você pode dar Uma regulada Nisso na imagem Tá ok? Vocês vêm aqui Em vídeo Efects Ajustes E tem aqui Outcolor Vou arrastar Para cima Do meu Do meu deserto Se vocês observarem Eu vou dar Ctrl Z Vou botar aqui Vou dar Ctrl Z Ó Se vocês observarem Ele muda de cor Tá vendo? Vou arrastar Para cima Novamente Na trilha Efects Ele cria aqui Outcolor Eu posso modificar Isso aqui Ó A saturação O black clip É muito sutil O telefone tocando Ai Que droga Deixa tocar Deixa tocar Eu posso vir aqui No alto contraste Ó Vou arrastar aqui Para cima Observe a cor Já deu um ganho Considerável Dá Ctrl Z Ó Tá vendo? Mais Menos Mais Menos Isso ele faz De forma automática Tá ok? Vocês podem também Alterar Como eu falei Ó Back flip Posso aumentar E diminuir Aumentar E diminuir Ó A saturação aumenta Tá vendo? Toda essa regulagem Pessoal Ou vocês mantêm O modo automático Né? Por padrão Ou vocês vão ter Que definir O que mais Vai agradar Aos seus olhos Tá ok? Ó Back with Blend with Eu geralmente Deixo no automático Eu dificilmente Mudo A configuração Os altos levels Ó Foi muito pouco E do que eu gosto mais É o Sheldon Light Imagens escuras Ele dá um ganho Ó Ele deu uma texturizada Grande Olha aí Ó Olha como é que tá Olha como é que ficou O que é que ele faz? Ele pega toda essa área Sombriada E dá uma luminosidade Extra nela Ó Olha como fica Bonita a imagem Fica bem bonito Né? Ok? Então vocês vão observar Vocês vão ter que ver Um por um Obviamente depois Vou fazer uma aula Dizendo O que mais se adapta A determinados vídeos E temas Quais são as melhores Transições Para determinados Tipos de vídeo E quais são os melhores Presets Para De vídeo Né? De contraste Brilho Saturação Para vocês utilizarem Para o YouTube Tá ok? Então Deixa eu só Dar mais uma dica Aqui Que é que eu ia falar Do corte Da seleção Dos efeitos E das transições É Então foi isso Deixa eu pegar aqui Só um vídeo Um vídeo bem rápido Deixa eu pegar Um vídeo qualquer Capturas FPS natal Capturas Do DxStory Ah Não tenho Apaguei todo Dei uma limpa Hoje no meu Nos meus HD Que eu comprei um HD novo Mas Serviria do mesmo jeito Para a foto Tá ok pessoal? Lembrando que Vocês podem alterar o tamanho Clicando na imagem Pode ser foto Ou vídeo Animado Aumentar ele Tá ok? Ou Vocês podem vir sempre Na aba Effects Na parte Motion Ó Escala Que tá em 100% Eu posso diminuir Ou botar aqui ó 300% E lá aumenta Tá ok? Observem essas abas Pessoal Que elas são muito Importantes Quando vocês forem Editar Tá ok? Então o vídeo de olho Foi somente a parte Eu não quero encher Muita informação Para vocês Porque a pessoa Fica perdido E fica perdido Mesmo Então Atenham-se Hoje a essa aula De corte Vocês aprenderem a cortar Aprender A selecionar E Tentem visualizar O máximo possível As transições E os efeitos De vídeo Ok? Vocês vão usar Muita transição E vão usar Muito efeito Nos vídeos Ok pessoal? Espero que eu tenha passado De uma forma bem clara Para vocês Peço novamente Desculpas pelo barulho Hoje à noite Esse final de semana Talvez eu não possa fazer vídeo Que eu vou estar muito ocupado Então eu fui obrigado A fazer o vídeo A essa hora Infelizmente Com um trânsito Muito grande Tá ok? Espero que tenham gostado Por favor Avaliem o vídeo Comentem Se eu estou falando Muito rápido Se eu estou falando Se a minha dicção Está péssima Não esqueçam De dar o seu like E favoritar o vídeo Tá ok? É muito importante Isso pessoal A pessoa fala Ah você quer muitos views Quer muito like É não Porque assim Quanto mais views Obviamente Quanto mais likes Nós recebermos Melhor Temos perspectiva De crescer o canal Para fazer melhores vídeos Para vocês E melhores comentários Tá ok? Não adianta eu fazer Um vídeo Ter Dez visualizações Cinco likes Dez likes Sei lá Eu sou um canal Muito pequeno Comecei agora Isso me desestimula Por exemplo Se vocês observarem No meu canal Vocês vão ver Que os vídeos Que eu tive mais comentado Foi o meu primeiro vídeo E um vídeo De blackshot Que é um jogo Que eu nem Jogo muito Eu jogo muito MW3 Então assim Quanto mais Então Isso faz com que Eu vou fazer Um vídeo de blackshot Porque eu tive Mais visualizações Em blackshot Entendeu? Então eu acho Que o meu público Está vendo mais vídeos De blackshot Ok? Então obrigado Mais uma vez Deixa um joinha Deixa um favorito Comentem O que estão achando E ficamos Para o próximo vídeo Ok? Espero que tenham gostado Fique com Deus É isso aí Inter Bye F10 Para parar Valeu